A reportagem está na Expo Assis 2017 com o Rodrigo Bauerman. Vamos falar sobre o edifício Las Vegas que vem por aí em Assis Chateaubriand, é claro, neste bonito conceito. Rodrigo, a reportagem. Rodrigo, como é que será esse projeto que já foi lançado? E eu gostaria que falássemos um pouco sobre a realidade dele agora. Isso mesmo, é um projeto que foi lançado há um mês e pouco atrás, né? A gente teve o lançamento dele. E a gente está no momento de, esse mês, o mês que vem, estamos iniciando as obras, né? É um projeto novo em Assis, uma coisa nova, uma coisa grande. Então é um edifício com 19 pavimentos, né? 19 pavimentos com subsolo, contando com uma ampla área de lazer, né? Um padrão muito bom, muito legal. Então é uma grande novidade aí para Assis, que tenho certeza que vai dar uma outra cara para a cidade também. São quantos apartamentos? São um total de 60 apartamentos, né? 60 apartamentos, sendo 56 comuns e 4 coberturas, 4 duplexes. Quantos metros? Os apartamentos, eles variam de... Eles são, na verdade, são todos de 210 metros quadrados de área total, sendo 132 metros de área privativa. Como é que acontecem as vendas, Rodrigo? Então, a gente está vendendo esses apartamentos na planta, né? Com formas de pagamento estendidas, formas de pagamento, é claro, à vista, 4 anos para pagar, que é o período da obra de 3 a 4 anos. E também com prazo máximo pela própria incorporadora de 8 anos, né? 100 vezes, né? São mais de 8 anos. Além de linhas de financiamento através de bancos, que também dá para fazer esse pagamento. O interessante é a família acreditar num projeto grande como esse, né, Rodrigo? Sim, eu penso o seguinte, a gente, tudo que a gente tem, a nossa família tem, conquistou, saiu daqui de Assis, né? Então, não tem porquê a gente sair e investir fora de Assis. A gente acredita muito nessa cidade, com chegada de frimeza, grandes empresas, cevales, com o supermercado. Então, eu acho que a gente está num momento que Assis nunca teve, né? Então, por que não acreditar aqui? E acredito sim que isso vai ser um sucesso e que esse seja o primeiro de muitos, né? Fizeram já o lançamento. Fizemos o lançamento há dois meses atrás, foi um sucesso e até hoje continua sendo sucesso, a alegria e bora, o negócio é trabalhar para erguer o edifício, né? Deixa eu fazer uma pergunta, os interessados hoje são de Assis ou da região? Então, rapaz, se eu te falar, tem bastante, a maioria é da região. Por enquanto, as vendas que a gente está fazendo é mais da região mais fora de Assis, só que temos muitos compradores em Assis que estão em negociação, que fazem negociação, muitos agricultores que agora estão segurando um pouquinho por causa de soja e milho, mas a maior parte da venda está sendo da região de Assis. Parabéns, parabéns à família, parabéns pelo edifício, parabéns pela obra. Telefone para contato para quem quer conhecer, também essa obra também está no Facebook, Rodrigo? Sim, sim, a gente tem o Facebook, né? Também pelo WhatsApp, pelo celular mesmo. A gente tem o nosso plantão de vendas lá no próprio local da obra, né? Um escritório bem legal, bem aconchegante. Também na Demacis, que faz parte do grupo, né? Do empreendimento. Então, contato aí através de WhatsApp, celular, posso passar o meu, é 449-9709-9695. Olha, venha conhecer o edifício Las Vegas em Assis, Chateaubriand. Um novo e bonito conceito para se morar, realmente vale a pena conhecer. É a Bauer Construções, acreditando em Assis, acreditando também na região e no Paraná. Será um edifício lindo, o qual nós acompanharemos toda a obra. Oliver Macedo, reportagem comercial na Expo Assis 2017.